Shazam! E aí galerinha, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago piratas, galera, isso mesmo E nesse episódio, galera, é um episódio muito triste Então eu já conto com o like de vocês, galera Deixe o seu like aí porque Ele vai destruir esse navio, sim Foi muito bom Ele vai seguir, galera Então, deixe o seu like se você gostou desse navio Por ele, por ele, galerinha Se inscreva no canal Deixe um comentário E também me segue no Twitter lá pra compartilhar a sua dor Manda imprint do barco Pra nós Compartilhar essa dor lá no arroba SkyMS Está aí na descrição também Mas chega, chega de tristeza Porque a gente vai tacar fogo nesse trinque agora Mas antes, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês Hoje eu pretendo fazer o dia da loucura no canal novamente O que eu pretendo fazer? Eu quero postar mais um vídeo de piratas novamente Porque vocês gostam muito, muito De dois vídeos de piratas Incrível o tanto que vocês gostam Com isso Eu vou soltar mais uma série nova no canal Não é bem uma série nova E sim um upgrade Na série minha atual Que eu tenho Que é a T-Queen Pra quem não viu É uma série onde eu jogo no modo Hardcore Onde tem mod Doorspaw E vários outros mods Eu resolvi dar um upgrade nela Exatamente E com isso Eu vou estar soltando ela hoje Vou estar soltando ela hoje É... Meio dia, galerinha Meio dia Eu vou estar soltando ela hoje Mais ou menos Não sei Vai depender da ajuda de vocês novamente Então eu conto que vocês deixam o like nesse vídeo 5k de like, galera 5k vai ser o suficiente Pra eu estar soltando O episódio da nossa série nova Eu preciso muito que vocês vão naquela série nova E deixem o like lá também Com um prêmio pra vocês Como um prêmio, galera Como um prêmio Pela força que vocês vão dar Por estar tentando ver uma série diferente no canal Pra ver se vocês gostam ou não Eu vou estar soltando outro vídeo de pirata Exatamente Dois vídeos de pirata E talvez eu solte mais um de brinde ainda Se vocês gostarem Provavelmente de Pokémon Mas não garanto Ou um outro vídeo de pirata também Se o que eu gravar O segundo que eu gravar Porque eu vou gravar depois desse Ficar muito longo Se ficar muito longo Provavelmente eu faço esse brinde Mas eu prometo pra vocês Que sim Vai ter dois vídeos de pirata daí Dois vídeos de pirata Porque vocês gostaram demais Então eu quero retribuir isso pra vocês Beleza? Então, galera Já deixa o seu like aqui Eu aguardo muito vocês No vídeo que sai meio dia Ou antes Vai depender do quão rápido Esse vídeo pegar 5k de like Vocês sabem que eu solto Porque quando eu falo Eu solto mesmo Eu sei que muita gente ficou perguntando Cadê o vídeo de uma hora Eu não fiz de uma hora Eu dividi eles Eu dividi em parte eles Porque ficou melhor Porque, digamos que Assim eu tive um feedback Muito melhor de vocês Porque nem todo mundo, galera Gosta de assistir um vídeo de uma hora Eu fiquei pensando nisso Tem gente que não tem muito tempo De assistir vídeo de uma hora E acaba tendo que pausar E assistir no outro dia Então eu resolvi dividir esses vídeos Pra todo mundo poder assistir Entendeu? É basicamente isso que eu quis fazer E eu estou procurando comida E eu não tenho Mas vai morrer de fome Assim Ferrou Eu lembro que tinha Outro tipo de comida Eu não sei onde está Mas antes de tudo Eu vou guardar algumas coisas aqui Que eu não vou usar Nesse episódio Eu guardo isso aqui Guardo isso aqui Nesse episódio Que eu não vou usar isso Não vou usar isso Isso aqui Deixa aqui comigo Vai que alguém pegue isso aqui Aí azedou Deixa aqui comigo Vou deixar esse aqui Porque eu não vou usar Beleza Basicamente Essa flash também Eu não vou usar Beleza Ah, o Flint nós tem Pra destruir o nosso barco Também nós tem machado Pra arrebentar a boca do balão Só falta comida mesmo Falta comida Falta comida Porque eu estou sem comida Eu não tenho Nada de comida Ih, rapaz Azedou pro nosso lado Mas Sério que não vai ter nada Mano É muito O chato desse mod É isso Você perde muita fome Eu juro Se eu ficar parado Parado Eu perco fome Eu fico dignado Porque não é possível Eu estou parado Aqui, olha Ainda bem que eu sabia Que tinha essas coisinhas aqui Isso aqui eu não sei Se é de comer também Mas se for Eu vou comer Vamos ver Isso aqui enche bastante Pelo menos Ah, esse aqui enche Isso aqui é de comer também Se for Eu vou comer esse aqui Que tem pouco Ah, não é Então Não é de comer Vai lá Não quero saber O que não é de comer Então eu vou ter que sair A caça comida depois Acho que eu vou fazer Isso sim, ó Sei lá Não sei se vai ficar legal Eu saio no caçar comida Na verdade eu vou na dungeon Porque lá na dungeon Não sei se lembra Dropa bastante maçã Nos baús que tem lá Se eu estiver com dúvida Volte nos meus vídeos Mais antigos Que vocês vão ver E eu estou level 31 Agora que eu vi Caraca, mano Estou muito forte Mas sem longa demora Vamos Tacar o fogo Nesse trem Vamos embora Tio Ah, galera Se vocês estão gostando Desse tipo de edição Que eu estou fazendo Colocando uma musiquinha Pá Um negocinho daorinha Assim Mano Deixa o seu like aí Porque eu sempre vou estar Trazendo isso Então todos os meus vídeos Daqui pra frente Vai ter esse tipo de edição Até o dia que vocês falarem Que não estão gostando Belezinha Mas Então Chega de demora Aumenta o som aí E só Vamos Tio Lembrando que normalmente A música está aí na descrição Então Bora Se inscreva no canal Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.